a primeira pergunta crescer natural é a maior mentira do mundo não é cara é mais bem mais difícil mas bem mais difícil vai muito é do biotipo da pessoa tenha tem tem pessoa que come hambúrguer o dia inteiro é que a gente conhece gente que assim que não faz dieta não faz nada e é forte é seco conta muito agora vamos supor que não é todo mundo assim pessoa entrou ali um mês desenvolve dois meses desenvolve depois ela para e é natural ela vai ter que usar algum estímulo né implementação é muito mais difícil que a gente tem que ser real é mais demorado eu acho que ele falou um pouco do pico né cresce muito certo não é o curto período de tempo depois está e hoje ninguém quer esperar nada não chega é coisa que tem várias alternativas hoje é chá emagrecedor não sei que tem lá o pessoal quer comprar essa ideia entendeu eu quero um mais rápido qual que é o mais rápido mais rápido esse aqui é tremolando então eu quero tremolando entendeu tipo assim o mais rápido mais fácil então natural até um certo ponto depois vai no médico é depende tudo depende do seu objetivo também né se a pessoa quer ficar só com um jeito maneira de natural se consegue mas se a pessoa que quiser virar um mutante da vida e não tem jeito não tem gente natural com um pouco bacana tempo tem só que eu tô é de 100 meio eu acho engraçado o joão do veneno já viu o joão do veneno que fala assim 45 anos 100% natural o cara natural nem orelha de natural nossa leão personal trainer mulher está em extinção sim tem muito aqui em astofoduta é pouco não dá conta não não tem tem a mônica né no estúdio né tem a mônica comigo tem estagiária lara tem tem sim eu conheço várias personagens assim lá de bar mesmo na matéria aqui no caso aqui para a gente é a sua fuduta é não lá estou lá em o bar tem bastante mas você acha que tipo a a diferença para homem é muito grande tem muito pouca mulher em relação a pessoal eu acho que tem mais homens mas eu tô olhando por aqui né não sei se for olhar assim é de um modo geral eu acho que hoje tem até mais mulheres trabalhando com o pessoal do que antes é na minha sala mesmo tinha muita mulher mas nem todos queria sair então acho que tem muito mais hoje em dia eu acho que tem muita mulher que se sente um pouco incomodada às vezes um pessoal algum homem então pega um pessoal feminino porra tá em casa tá ligado então e aqui isso tudo a procura muito grande personal feminino é tem gente tem gente chega na academia lá eu quero uma mulher vai me dar aula tem não tem a lara então a lara do horário dela coitado entendeu então mulher isso tudo tem que quiser fazer educação física porra aí é uma oportunidade a minha irmã tá fazendo educação fica uma chance a minha irmã tá fazendo primeiro ano dela então daqui a gente tem um laboratório gigante que ela trabalha lá